Aqui é o Jones da empresa Rastro, recebemos aqui o equipamento da Yamatec, é um Tec G, tá? Vamos estar fazendo aí uma demonstração desse equipamento, o quanto ele nos auxilia no dia a dia aí pra estar fazendo a localização dos vazamentos, tanto ele em residencial, fábricas, enfim, nas indústrias, eu recebo bastante perguntas aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, perguntando qual equipamento a empresa Rastro utiliza, né? E esse é um dos equipamentos da Mark Yamatec que nós utilizamos, é o Tec G, o Jones está fazendo aí a abertura da embalagem, vai estar abrindo a maleta aí, eu vou falar rapidamente, não com detalhes, mas vou estar mostrando aí o quanto ele nos auxilia no dia a dia. O Jones vai estar fazendo a montagem, né? Vamos colocar aí na pista aí pra estar fazendo o test drive desse geofone aí. Vamos abrir a embalagem aí, vamos fazer, vamos montar ele aí. O Jones já fez a montagem, já conectou os cabos, tudo ok. Fone, excelente fone da JBL, né? Só quem tem filho aí, toma cuidado que os filhos são loucos pra pegar esse fone pra ouvir música no celular, mais tranquilo. Então, sensor de solo zerado, nunca tocou o solo, vai ser hoje a primeira vez. Manômetro, 0 a 100 na escala de MCA. O Jones já tocou o solo aí pela primeira vez com o geofone, tá? Nós estamos aqui próximo à Dutra, né? Da Dutra, então o fluxo de carro, caminhão é intenso e mesmo assim estamos conseguindo trabalhar aí com tranquilidade, sem dificuldade. Ali não constou, porque o Jones estava falando comigo aí, não tem vazamento ali no pé do cavalete. Agora nós estamos aqui dentro da casa de máquina, aqui embaixo da caixa d'água elevada. Aqui o Jones, o Jones provavelmente já localizou o vazamento. Vamos tentar aqui, a minha apertada aqui, o local. Vamos tentar aqui mostrar onde é o vazamento. Bem aí nesse, provavelmente no cotovelo. Abaixo aí desse concreto. Mostrar agora o som do vazamento. Nesse local onde está o X, nós encontramos mais um vazamento. Então eram dois vazamentos aí próximos um do outro. Vamos estar abrindo aí agora nesse local. Graças a Deus aí, fomos felizes na localização. 100% de precisão. Nós utilizamos aqui o Tec-G, tá? Para estar fazendo essa localização. Confirmado aí o local. Vou mostrar aqui com um pouquinho mais de clareza. A dimensão aí desse vazamento. Esse é o segundo vazamento. O primeiro era um pouco maior. Esse é um pouco menor do primeiro. Mas estava vazando bastante também aí. Trazendo bastante desperdício. Aqui nós já executamos aí o reparo. Fizemos uma manobra aí nessa tubulação. Isolamos essa parte que estava aí danificada aí com vazamento. Utilizamos aí duas curvas, né? De 90 graus. E jogamos ali direto na torre. Na caixa d'água. E aqui por dentro nós isolamos aquele cotovelo, né? Que estava estourado aí embaixo desse concreto. Então ficou inviável estar quebrando o fundo da caixa. Então nós achamos melhor aí fazer... Isolar, né? E estar passando uma nova tubulação aí pro lado. Essa parte externa aí. Mas deu tudo certo. Já ligamos a água aí. Já está pressurizado. Não tem vazamento. Isso aí é onde nós isolamos. Isso aí está aí inutilizado. Obra finalizada. Graças a Deus tudo deu certo. Já fizemos aí o aterro. Já está enchendo aí a torre. A caixa d'água daqui a algumas horas está com a água normalizada. O equipamento aí foi essencial. Da Yamatec está aprovadíssimo. Agradecer aí a família Yamatec por nos fornecer esses equipamentos. De grande qualidade. Que nos auxiliou hoje aí com sucesso. Bom, bacana. Chegando. Agora aí subimos a tubulação. Isolamos ali. Cotovelo. Finalizado aí o serviço aí. Graças a Deus aí. Forte abraço, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.